Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Grêmio, e é com muito orgulho que hoje eu trago pra vocês o meu último vídeo do game The Legend of Zelda Sky Arts World. Jogo exclusivo para Nintendo Wii. Bom galera, foi uma longa jornada até aqui, creio que seja um dos Zeldas com maior duração de todos os tempos, né, um dos maiores Zeldas de todos. Tivemos muitos desafios, passei por muito perrengue pra gravar, muito nervosismo, muito puzzle difícil, muito bós me ferrando, mas a gente finalmente chegou hoje no nosso vídeo final. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, ele pode ter de 40 minutos até, sei lá, 70, 80, uma hora e pouco, sabe, uma hora e 10, por aí. E hoje nós vamos passar pelo diabo, né, vocês sabem que, pra quem acompanha o meu canal, sabe que o final de série de Zelda é sempre tensa, é sempre um final muito complicado, né, um final muito difícil, as batalhas de chefes geralmente são tensas pra caramba. Estamos aí então com 30 horas e 38 minutos, e vamos pro perrengue final aí, procurar e perseguir o Ghirahim, né, o Ghirahim, pra pegar a Zelda de volta, nos Sealed Grounds. Vamos lá! E aqui a gente pode entrar direto, né, só que se a gente for verificar que eu tô sem poções, então o mais inteligente é voltar pro céu lá. Então a gente já começa o vídeo dando um corte, a gente corta aí, a gente já volta quando tiver com as poções na frente do portal de novo. Let's go! Bom pessoal, voltamos, então eu fui lá, além de comprar, claro, poção, eu comprei aquele símbolo do coração, né, o selo do coração que o cara tinha, e ganhei mais uma vidinha ali. Além disso, dei upgrade aqui no meu armazenador de flechas, peguei isso aqui, né, que é a Life Medal, peguei uma fada e também uma Heart Potion, tô com meu Helium Shield ativado, e tô pronto pra batalha, né, cara? Gastei quase todo o meu dinheiro, mas vamos lá! Vamos então agora seguir Ghirahim, ou Ghirahim, né? Eu sou o Ghirahim, eu sou o Senhor das Trevas. Nem é, hein? Sou sim! Vamos lá então, segue o baile. Prepara, sem chorar, mulher. Ele tá aqui? Cadê ele? Cadê esse bandido sem vergonha, sem vergonha? Fia, me mostra, cadê? Amostra. Link, é Ghirahim, ele apareceu do ar e me derrubou. Não se preocupe comigo, você deve persegui-lo. Ele correu pelos grandes portões da frente do templo. Você pode pegá-lo antes que seja tarde, rápido! Sim, senhora! Você está perdido, meu filho, estou equipado até os dentes. Será? Será que ele está perdido mesmo? Ih, caraca! Nice! Barreiras! Tem que chegar até o centro, né? O cara teleporta? E está dançando, fazendo um ritual estranho. Para com essas macubas aí. Para com as coisas aí. Eu vou te pegar, seu emo desgraçado. Agora virou mágico, cara. Agora faz ele levitar. Eu vou dar um lugar do Leviôs aí. Poxa, minhas hordas! A mágica está quase completa. O demônio. O rei demônio retornará. Até lá, vocês vão manter esse idiota longe do meu ritual. Tropas? Eu não me importo se muitos de vocês forem mortos pela lâmina dele. Vocês vão ganhar tempo. Não temam ele. Temam a minha ira se vocês falharem. Então tá, né? Então eu vou enfrentar um exército de canalhas. Aí, chegamos! Prepara! Ah, é? O pessoal acha que me ganha, né? Até parece. Ora, ora, ora! Eu vou descer isso aqui nem que seja a última coisa que eu faça, filho. Nossa, são muitos, hein? Nossa! Isso que? Isso que vai? Jesus, Maria José João. O que que é? E prendeu. Nice. Jesus. socorro, 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 socorro. Ah, socorro, o quê? Quem falou sobrinho? Quem falou sobrinho? Sobrinho do Sarney. Tô cansado. Toma! Coraçãozinho. Coraçãozinho S2, S2. Subiu a barreira? Espero que sim. Ai, meu Deus! Homem-bomba! Aham, bomba! Sério mesmo. Vocês vão ficar usando essas trouxícias contra mim. Ai, idiotas! Vamos explodir a si mesmos. Otário! E todos adoravam o Shinisuga. Venha! Tô me sentindo jogando o Hyrule Warriors, né? Nem lançou ainda. Já tá parecendo que eu tô jogando o Dynasty Warriors aqui, cara. Dynasty Warriors do Zelda. Hyrule Warriors. Lançamento setembro. Exclusivamente para Nintendo Wii U. Meu Deus. Vambora. Ai, tem uma bomba dele na frente. Vambora. Strike! Um! Caraca! Não para de vir! Beleza, eu vou andar sim. Matando um por um. Toma! E assim que se faz um... Sei lá. Octa-kill! Não sei quantos são... Ih, fechou de novo. Ih, delícia. Nossa, cara. Que delícia. Ai, meu Deus. Grande. Grande e gordo. Parece até um cipó. Do que que eu tô falando? Olha o gordo de um olho só. Espera aí. Eu vou acabar com eles. Hisatsu! Mizubushi! Explodam! Escudos! E morreu. Próximo! Deixa eu deixar preso aí, hein? Mas para o alto, novinha. Mas para o alto. Por que hoje tu tá presa? Ai! Canalha! Morreu. Pronto. Morreu os gordo. Segue o baile. A voz do Rio Grande Chegou Dando grito Tropeiro no ar Voz do Rio Grande Chegou Desafio que está a contar Dando o retrato Da Uxu A campanha da vida Sendo Uxu Meu Deus! Não! Vou pegar os Ikei Primeiro no CJ, né? Sou a Crio Fênix Que joga na sua falha Saiu! Ora, ora, ora! Vamos fugir Deste lugar, baby Agora são todos tipo juntos, né? É pau, é pedra É o fim do caminho E aqui, fofo É o corpo sozinho É uma fofo, é uma fofo Eu já falei que é uma fofo Não acredita em mim Não importa Tô cansado Não! Pare! Fechou de novo Nice Ixi Ah, não Tem uma corneta? Tu quer palmito? Volta aqui Aí Covarde Morra! Morreu Bicho Liberou Beleza Cara da corneta Volta aqui Pronto Peguei Um Monster Horn, né, cara? Trumble em meu horn Trumble em meu trouble 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 Encrenca em dobro Não Bomba em mim, não Nem esses facão, hein Lixo, ó Otário Ora, 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 ora Vocês vão ter que me engolir O que vai vir agora? Vou liberar o que aqui? Ih, dois esqueletos Todos derrotados Todos derrotados Morre! Diabo Morreu Pronto Que lindo Hum, gordão Ô, gordão Sabe o que é vermelho e cai no chão? É você Seu otário Seu otário Bomba Morreu primeiro Morreu primeiro Venha Gordo imundo Toma La, 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 la Acha que é professor Mas nós não somos estudantes O cara aqui é professor Tem que melhorar E a humildade Tem que vir Primeiro lugar Batei tudo Batei tudo Achei Cheguei amor E agora meus filhos Vamos fazer o que? Grain Vingardio Transportia Que? Meu Deus Zuge Daikaisu Continua Descansa Vai Ah Tu pode mandar quantos tu quiser, filho Eu não sou fraco assim Venci a horda dele Você foi muito rápido, garoto Eu percebo uma criança como você Não sabe nada de magia Mas mágicas como essas Levam tempo Você não pode esperar quieto Como um bom garoto? Seu inseto petulante Você me puxou muito longe Não esperei minha existência inteira por isso Este é o meu momento Você sabe? Beleza, então Se você quer Adiantar a sua morte Eu estarei feliz em te mostrar o caminho Desta vez não haverá escapatória heróica Eu fui idiota em brincar com você E deixar que você vivesse Mas não vou cometer esse erro de novo Isso Eu prometo Meu Deus Que isso, novinho Que isso, novinho Que isso Uh, marina flutuante Curti Se eu tivesse colocado você no seu lugar Desde o começo Um humano como você não merecia Toda a piedade que eu dei Dado isto Eu tenho que manter alguma dignidade Então deixe-me destruir a sua vida Duas vezes até Ah, que prazer de culpa Mas ao invés de Correr com você Como um instinto básico de uma criatura Você acaba voltando sempre Você nunca foge Eu deixei um garoto Me tornar um idiota Por a última vez Você está na frente do demônio Ou melhor dizendo Uma arma Sem nenhuma piedade Para você, garoto Eu preparei Uma morte humilhante e apropriada Eu ainda tenho um nome pra você Eu chamo você de Praga Infinita Primeiro Eu vou levar meu tempo Brincando com você Então quando eu ficar cansado Eu vou te levar até o fundo E te deixar cair para o seu inferno Eu vou invocar poderes No meu corpo E vou te jogar Para o fogo do inferno Ah é? Vamos ver quem é que vai cair então Nossa Getsuga Tensho Toma Cheba Primeira foi Nossa Cadê uma de Bruce Lee Nossa Ele troca de lugar comigo Cara Toma Otário Segunda vez caiu Você é muito fraco Cara Toma Acha que é professor Mas nós não somos estudantes O cara aqui é pro Tem que ter que melhorar Porque a humildade Tem que vir em primeiro lugar Agora Faltou Bruno Chupa Fraco Se era só isso Que você tinha Estou decepcionado Oh louco Agora puxou o sabre Vamos lá então Ah tem que atacar o centro do teu corpo Beleza Desgraçado Ha ha Começou com a bichice Desgraçado Manda Desgraçado Ele não vai vencer aqui Eu não posso permitir isso É mesmo? Eu não posso desistir Eu não posso desistir Eu não posso desistir Eu tenho minha fai Minha fairy Quando você me atacar Sabe que será o último Kozo Ressuscitar Eu ativo Minha fada armadilha A ressurreição Do herói Toma Idiota Você é um otário Cybersport Desgraçado Por quanto tempo vamos começar a continuar com essa loucura? Eu preciso de espaço, eu não posso perder para ele, não agora, eu ativo a poção do coração, bomba, um Lorde das Trevas como você, se rebaixando a tal nível. Pelas costas, quase destruiu a espada dele, então vai ser o segredo, mas sempre que ele volta e invoca uma nova, deu para dar um hit nele, melhor que nada. Caraca, está tenso isso aqui, deixa eu me concentrar. Toma, chupou, chupou, lixo. Morra, não, meus poderes, isso é ridículo, colocado de joelhos por uma criança. Ah, meu Deus, não importa quantas vezes nós lutemos, eu não posso prevalecer. Você acha que eu não derrotei você? Você acha que eu não posso vencer? Garoto, o que é você? Ih, ficou maluco. Ah, mas não importa, a vitória é minha para sobrear. Enquanto nós lutávamos, o ritual que eu comecei continuou. Finalmente está completo, o Rei Demor deve devorar a alma da deusa e ressuscitar. Meu Deus. Tua mãe. De novo esse bicho chato. De novo esse bicho chato. Você não vê? Acabou. Você e sua espécie estão perdidos. Esse mundo e tudo agora pertence às trevas. Eles pertencem ao meu mestre. E morreu. Meu Deus. É o Akuma. Akuma no Mi. Bem-vindo de volta a nós, mestre. E morreu. O que? O que é isso? Ele absorveu o próprio súdito pra pegar o poder Parece uma Scarlet Sword, cara Então você é o cavaleiro escolhido pela deusa Intrigante A deusa se rebaixou a uma resistência mortal para me manter aprisionado Que patético Esse saco de pele em comparação A magnitude De sua forma anterior Não se preocupe, Link Rose pegou essa Link, eu peguei ela Ela está bem Hum, então você e o outro humano que está na minha frente Querem ajudar a deusa, não é? Que curioso Os humanos que eu conheci eram criaturas fracas Pouco mais fortes que insetos Se escondendo sob pedras E correndo ao mero olhar Da minha presença Da última vez que eu andei neste mundo Eles não sabiam nada mais, nada menos Do que gritar e pedir pela deusa Rezando Contando com ela para protegê-los Que interessante pensar que esses covardes Tornaram alguém com você Você fica mais fascinante a cada segundo, mano Eu nunca imaginei que eu encontraria alguém Que quisesse lutar contra mim Muito bem, então Eu tenho que preparar um lugar Onde nós não seremos atrapalhados por distrações Se você tem a coragem para me enfrentar Me encontre lá Eu irei te encontrar Seu palhaço Link, é com você agora Ouça A vovó tem informações para você A velhinha disse que Que da última vez Aquele idiota absorveu a alma de Zelda Se você conseguir derrotar ele Antes da sua alma ser sugada totalmente Você vai ter uma chance Eu sei que você pode fazer isso Então Sim, você tem que conseguir, cara É tudo que a Zelda tem agora Temos que fazer isso acontecer Se você teme pela sua vida, não me siga Você pode passar um pouco mais de tempo no seu mundo Chorando como um bebê Mas se você realmente deseja Levantar sua lâmina Contra o mundo que eu irei construir Vem até mim Eu esperei Eons para retornar Eu posso esperar mais alguns momentos Para você decidir É com você agora Link Agora é com você, cara Sim Antes de ir para lá Eu não vou ser burro, né, cara Faz assim, ó Vou dar uma cortada Vou até o céu Recuperar minhas coisas E a gente já volta Já voltamos Bom, pessoal Voltamos Então agora que a gente já pegou Tudo que a gente tinha para pegar Eu já fui lá no céu Eu peguei poção E eu melhorei elas uma vez Agora as minhas duas poções Recuperam toda a minha vida Agora a gente vai entrar no portal Mas antes tem que falar aí com a Fi Mestre Link Eu tenho informações importantes para você Assim que você entrar nesse portal Minha análise indica Zero por cento de chance De que você consiga retornar A não ser que você consiga vencer o seu inimigo Você está pronto? Estou pronto Entendido, Mestre Link Saiba que Mesmo no lugar atrás deste portal Eu estarei com você E, Mestre Boa sorte Obrigado, Fi Vamos lá A batalha final Esse bicho desgraçado Agora está em outra forma, né Forma mais humanoide Mesmo assim é uma besta Então você decidiu encontrar o seu fim na batalha Me deixa muito feliz em ver um valor tão em falta humano Pegue um momento para apreciar seus arredores Porque onde nós estamos deve ser a sua tumba para a eternidade O ódio pelos deuses Cresceu e esquentou nas minhas veias Você vai provar tudo isso Com uma bocada da minha lâmina A única questão é Quanto tempo você vai aguentar ficar na minha frente antes que eu te mate Tente manter interessante para mim Por favor E quando você cair Saiba que o seu mundo E tudo que está nele Será meu para dominar Para subjulgar Para governar Quando eu terminar com você Você pode saber que os seus amigos Irão cair logo E eu vou Destruir todos que soporam a mim Todos que estiverem na face da terra Não vai denomar muito Pelo menos O poder que eu procurava pelos milênios Finalmente é meu E eu vou pegar a Triforce para mim E o mundo deve estar aos meus pés Ah é? Vamos ver se tu é tão OP assim Demais Venha Tá sério Só isso Se tu é só isso Cara Se a Triforce Tu vai Tu vai perder Ai Droga Venha Seja derrotado Pelo inseto Que você ignorou Desgraçado Seja derrotado Seja derrotado Verme Escória do universo Ele olha Esse cara sou eu Tente o quanto quiser Besta Você não pode vencer O herói da lenda Só sabe isso Caia Caia de joelhos Eu ordeno Chupa diabo Estou pronto para mais Agora eu invoco o poder dos trovões Desgraçado 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 Preciso do meu ataque Desgraçado Desgraçado E VOCÊ E VOCÊ Eu moro Sraio Dereço derrotado aqui! Não! Pare! Hahaha! Você achou mesmo que ia me vencer? Com esses ataques ridículos? Ah! Eu preciso de energia! Tome! Eu não vou perder pra você! Ah! Não! Seja derrubado! Ele desviou! Desgraçado! Caia! Toma! Desviou! Ah! Monstro! Tome! Acabanga! Fatal Blow! Fatal Blow! Chupa! Seu monstro! Link! Vence! downs! Flow is victory! Fail is victory! Cara, eu sou demais! Magna! Rurarawki! Eis! Cecho! Denison rompoo!! Vence! Extraordinário Você É um único na sua espécie humano Você luta como num homem ou demônio Que eu já conheci Mas esse não é o fim Meu ódio Nunca perecerá Ele nascerá num novo ciclo sem fim Eu vou me levantar de novo Aqueles como você Aqueles que compartilham o sangue da deusa e o espírito do herói Eles estão eternamente ligados a essa maldição Uma encarnação do meu ódio Deve seguir o seu povo Amaldiçoando Eles num banho de sangue de trevas Por toda a eternidade E aí Seis Eu confirmei a erradicação do rei demônio. Sua consciência residual foi absorvida pela Masters Forge. E agora está selada. E morreu. Foi mais fácil do que eu pensava esse cara. Você fez bem, Link. Link. Obrigado. Eu acho que acabou. Finalmente. Está tudo acabado. Muito bem, vocês dois. Vocês foram incríveis nessa aventura que eu chamo de Lenda do Groose. Isso era uma piada. Piada ou não, sua contribuição para nossos esforços foi heróica. Você tem meus agradecimentos. Ah, bem, sabe. Só estou feliz em poder ajudar. Estou feliz que as coisas se tenham acabado bem. E aí? Então, as coisas pareciam bem estranhas aqui. O que dizem? Caras prontos para voltar para o nosso próprio tempo? A vovó estava preocupada com vocês dois. Nós não queremos manter aquela velhota esperando. Fih. Filha. Vossa majestade. Talvez você prefira a Zelda. Me deixa feliz saber que você está segura. Vê-lhe-lhe-lhe. Mestre. Eu devo falar com você. Então fale, mulher. Mestre Link, você conseguiu proteger com sucesso a deusa renascida e derrotou Demais, cumprindo seu papel como herói da lenda. Meu propósito aqui está concluído. Mas, eu devo pedir para você dissolver nossa união como mestre e serviçal. Coloque a espada no pedestal, na sua frente, e eu retornarei a espada para entrar num sono profundo. Mestre, você conseguiu completar o propósito que você estava destinado. Por favor, coloque a espada no pedestal e traga um final para a missão da deusa. Agora, mestre. É hora de concluir nossa companhia necessária. É hora de concluir nossa companhia necessária. E assim nasceu a Master Sword. A origem da lenda. Link, me ouça. Meu propósito era obedecer ao comando da deusa e te guiar, escolhido desta era, nesta sua missão. Quando eu primeiro despertei e comecei minha missão, eu percebi que eu era uma simples serviçal da sua deusa. Contudo, eu considerei a informação correspondente ao nosso tempo juntos a informação mais preciosa que eu tenho em gravação. Beija, beija, beija. Wait, what? Eu não tenho a capacidade de entender totalmente o espírito humano, Link. Mas agora, no final da minha jornada com você, enquanto eu me preparo para dormir com a Master Sword para sempre, eu tenho um sentimento que eu não consigo identificar. Eu não tenho informações suficientes para chegar na minha conclusão, mas eu acredito que esse sentimento está próximo do que vocês chamam de felicidade. Nossa parceria acabou, e mesmo enquanto falamos, eu estou sentindo a minha consciência sumir. Antes de eu entrar no sono que me chama, eu desejo que você fique com as palavras que eu gravei muitas vezes nas nossas jornadas. Muitos disseram para você que você diria adeus, mas eu quero dizê-las por mim mesmo. Obrigado, Mestre Link. Que nos encontremos de novo em outra vida. Obrigado. Zelda, Vossa Graça. Você põe suas memórias da deusa, mas deve entender que isso não é possível. Eu sou um ser desta era. Meu lugar é aqui. Eu sei disso, mas... Você deve retornar para o seu próprio tempo. Eu cuidarei do portão, assim que vocês passarem por ele. Eu não posso fazer isso. Você e eu passamos por tanta coisa juntas. Eu não quero te deixar sozinha. Por favor, Impa, volta com a gente. Zelda, no comando da deusa, eu passei pelo portão do tempo. Eu fiz isso para protegê-la e te ajudar na batalha, para que o mundo não fosse destruído. O último resto de demais estava decaindo com a espada. Alguém tem que ficar aqui para observar essa lâmina. O espírito dele pode não estar acordado. Mas ele não deve retornar a este mundo. Essa é a natureza da missão que foi dada para a minha tribo. Como membro dos Sheikah, os guardiões escolhidos pela deusa, eu assento com louvor esta tarefa. Zelda, eu devo cuidar da Triforce. O seu poder é grande demais para deixar nas mãos do homem. Depender da sua vontade é um convite para o desastre. Quando ele serviu seu propósito, ele foi colocado para dormir uma vez mais. O conhecimento da sua existência estará escondida da história dos mortais. Essas são as palavras que a deusa falou para mim há muito tempo atrás. Eu me lembro delas muito bem. Assim como você, eu tenho certeza. Não se desespere, Zelda. Você e eu com certeza nos contaremos de novo algum dia. Você e ela não se desespere, sempre? Você e você? Você e eu? Você e eu? Eu sou por você. Você e eu? Eu sou por você. Alguém duvidava que a velha era mulher? Alguém realmente não tinha notado ainda? Sério mesmo? Vê, eu te disse que nós iremos nos encontrar de novo. Impa, obrigado. Obrigada por tudo. Amém. E morri. The Legend of Zelda Skyyard Sword. Caraca, velho. Chega a dar um arrepio. Essas finalizações de Zelda, velho. Cara, essa série deu trabalho. Pó. Esse aí foi o Zelda mais comprido que eu joguei, cara. Mas foi ótimo. Jogo nota mil, cara. Pá, velho, você me emociona no final de série, né, velho? Principalmente Zelda. Essa música aí, ela corrompe as emoções, né? Ela transforma tudo em fragilidade, né, cara? Mas, pessoal. Eu sei que eu demorei e que foi difícil e que muitas vezes não sai episódio todos os dias. Mas eu me esforcei bastante pra fazer essa série pra vocês. E eu gostaria de agradecer de coração a todo mundo que assistiu essa série desde o começo até agora. Acompanhou, deixou seu like, comentou, me cobrou pra gravar. Eu agradeço muito. Esse jogo... Impressionante, cara. Não tem o que falar. Esse virou o meu Zelda... Por pra dizer qual foi o melhor Zelda, eu acho que eu digo Skyward Sword agora, cara. Mesmo tendo jogado Can of Time, Twilight Princess, Wind Waker e outros. Eu gostei muito, muito desse. E... Se vocês também gostaram, deixem um gostei aí no vídeo. Em seguida dessa série, nós vamos ter, como havia prometido, Sonic and the Secret Rings. Jogou exclusivo para a Nintendo Wii. Um dos... Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E com certeza o melhor jogo do Sonic que eu já tive o prazer de jogar. E eu vou estar trazendo ele aí pra vocês. O Let's Play. E eu espero realmente que vocês curtam ele. O próximo jogo da franquia Zelda que eu vou trazer pro canal estreia, acho que dia 15 do mês que vem, se eu não me engano. O nome é Hyrule Warriors. É um Zelda com Dynasty Warriors. Estava exclusivo pra Nintendo Wii U. Vou estar trazendo o vídeo aí pra vocês no canal. Tentar mostrar... A campanha dele e também os personagens extras, né? Mas pessoal, então no mais é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Um grande abraço no coração de vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Os. Tchau pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL